Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou eu mais uma vez chegando por aqui para mais uma mensagem do dia compartilhar com você. Bom dia a todos que nos acompanha. Não sei em que momento, mas a nossa mensagem se chegou até você, espero que seja em uma boa hora. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por tudo que tem acontecido com a gente e gratidão a você pela atenção dedicada a esta mensagem mais uma vez. O poder da gratidão. Esta é a nossa mensagem para hoje. Me acompanhe. O poder da gratidão reside na capacidade de este sentimento nos tornar mais felizes. Se as coisas boas acontecem na vida, mas você não as reconhece com gratidão, eventualmente começará a achar que esses benefícios lhe eram devidos e assim os outros que não possuem, pelo que estará atraindo para si sentimentos ruins como a inveja ou sentir-se indevidamente injustiçado. achando que o universo e as pessoas têm para com você uma nota de dívida que não é real. Se pelo contrário você se sentir agradecido pelas mais mínimas dádivas, isso vai encher o seu coração de alegria e de paz. Ao encarar o universo e as outras pessoas como iguais, a quem devemos dar e de quem receberemos em semelhante quantidade e qualidade. E não apenas como devedores, criaremos uma relação muito mais saudável com os outros e com o mundo que nos envolve e principalmente ficaremos em paz com nós mesmos. Então agradeça hoje e todos os dias. Seja grato às pessoas que têm um papel significativo na sua vida. Seja grato por todos os momentos. Todos a buscam, todos a querem, mas a verdade é que poucos encontram, pois muito poucos sabem onde se encontra a felicidade. E quem ou o que é essa felicidade? Todos têm poupite. Uns mais corretos, outros certamente, mas nunca há um consenso. E por quê? Porque a felicidade não se define. Ela se sente e vive no coração de cada um de nós, de forma diferente. Muitos acham que a felicidade é igual a dinheiro, fama, sucesso e outros objetos caros. Mas será verdade isso? Talvez uma minoria seja capaz de se sentir realizada e completa apenas com bens materiais. E se assim for, ninguém é ninguém para julgar. Na maioria dos casos, a verdadeira felicidade vive em coisas mais abstratas, simples e barata, como o amor, a amizade, um momento de relaxamento, um sorriso sincero, um abraço apertado, um beijo sentido. Não importa onde a felicidade vive para você. O que importa é que você a procure e saiba identificar e a viva intensamente. Seja feliz. Uma das decisões mais corajosas que podemos tomar na vida é sermos felizes. Muitas vezes, é dos piores finais que vem os melhores recomeços. Quando você achar que não é mais capaz de seguir caminhando, coloque-se em pé e siga em frente. É esta força e capacidade que fazem de você uma pessoa especial. Por maior que seja a tempestade, o sol, grande astro rei, sempre volta a brilhar. Deixe, deixe que todos os medos saiam de dentro do seu coração. Assim, você terá mais espaço para viver os seus sonhos. Seja sempre forte e resistente. Não se renda. E lembre-se, lute sempre pelo que quer. Valorize ao máximo o que possui. Conserve o que você tem de melhor. Esqueça tudo aquilo que lhe magoa. E aproveite a vida e o que ela tem de bom. Seja feliz. O poder dá gratidão. Sendo grato por tudo, com certeza a felicidade encontrará um caminho certo para chegar até você. Um grande abraço. Excelente sexta-feira. Um bom final de semana. Esta é a nossa mensagem de hoje. A autoria é desconhecida, mas o texto foi enviado para mim pela Ivani de Itabira Minas Gerais. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de curtir, comentar e compartilhar. A gente se encontra, se Deus quiser, a semana que vem, tá bom? Abraço a todos e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.